Se você é um dos 52 milhões de brasileiros que utilizam o cartão de crédito como forma de pagamento no dia a dia, esse vídeo é pra você. Os melhores programas de fidelidade por pontos pra quem usa o cartão de crédito dão aos clientes possibilidades que vão desde a compra de uma televisão nova até a realização da viagem dos sonhos. Vem comigo entender tudo sobre esses programas e escolha o seu. Mas antes disso, roda a vinheta, editor! Fala galera, eu sou o Lê da Acordo Certo, uma empresa consumidor positivo e tô aqui hoje pra te dar uma dica que eu queria ter recebido antes. Os melhores programas de fidelidade pra quem usa cartão de crédito. Então já fica confortável por aí e deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilha com o geral que ama um benefício. Bora entender como funcionam os programas de fidelidade de cartão de crédito? Sabe aquele lance de ir acumulando pontos toda vez que você usa o cartão? Esses pontos podem virar coisas muito legais. Descontos em produtos, ingressos de cinema, passagem de avião, reserva de hotéis e por aí vai. Tudo vai depender do programa de pontos do seu cartão e dos parceiros que ele tem. Mas beleza, por que os bancos fazem isso? Porque eles querem que a gente use mais o cartão, é claro. Isso gera mais lucro pra eles. Mas ó, se a gente usar o cartão com responsabilidade, dá pra economizar um baita de dinheiro. Dependendo do programa, o retorno pode ser de 0,5% a 4% do valor que você gastou. Nada mal, não é mesmo? Então bora começar a nossa listinha de programas pra você escolher o que mais combina com o seu perfil. Começando pelo Mastercard Surpreenda. Este é pra quem tem Mastercard, seja crédito, débito ou pré-pago. O esquema é bem simples, você se cadastra no site, toda vez que usar o cartão, ganha um ponto. Depois você pode trocar esses pontos por coisas super bacanas, tipo cinema, pizza hut, outback, até joias da Swarovski. Ah, e os pontos duram até 2 anos, então dá tempo de acumular. Livelo, parceiro do Bradesco, Banco do Brasil e até da Bandeira Elo. Aqui você também junta pontos que podem ser trocados por aluguel de carros, passagens aéreas, eletrodomésticos e tem parcerias com Casas Bahia, Ponto Frio e Carrefour. Dependendo do seu cartão, os pontos podem durar de 2 a 4 anos, então tem muita coisa pra aproveitar. Latam Pass. Se você é fã de viajar, com o cartão Latam Pass Itaucard, você acumula milhas toda vez que viaja de Latam ou compra em lojas parceiras. Dá até pra transferir pontos de outros programas e trocar por passagens, ingressos, produtos, o que for melhor pra você. Nubank Rewards. Esse é o programa de fidelidade do Roxinho, mas é opcional, viu? Se você não quiser participar, continua com seu cartão gratuitamente. Mas se você topar, paga R$19 por mês ou R$19 por ano e pode usar os pontos pra apagar gastos da fatura, como Uber, Netflix e iFood. É bem prático, né? Vai de Visa. Agora, se você tem um cartão Visa, esse é o programa da bandeira que dá desconto em aluguel de carros, restaurantes e compras de vários produtos. Simples, direto e cheio de vantagens. Itaú sempre presente. Essa é pra galera que tem cartão Itaú. Ele te dá milhas pra passagens aéreas e vários outros produtos e serviços. A conversão dos pontos depende do tipo de cartão que você tem, como Gold ou Platinum, então fica de olho. E por último, pontos caixa. Também tem milhas e parcerias com programas como Latam, Smile e TudoAzul. Se você tem cartão caixa, já está automaticamente participando. E os pontos que você acumula vão depender da categoria no banco. Quer escolher o cartão ideal pra você e garantir que ele tenha parceria com um dos melhores programas de fidelidade do país? Então acesse Cartões, Consumidor Positivo e escolha o cartão perfeito pra você. Descubra cartões sem anuidade, cartões black e muito mais. O link tá aqui na tela e na descrição do vídeo. Bora juntar esses pontos e aproveitar todas as vantagens? Vamos nessa! Espero que tenha gostado do vídeo e que esse conteúdo seja muito útil pra você. E se ficou alguma dúvida, me conta aqui nos comentários. Agora se você já usa algum programa de fidelidade, compartilha com a gente a sua opinião. Com certeza vai ajudar muitos inscritos do nosso canal. Não acredito que você ainda não se inscreveu. Aproveita o finalzinho desse vídeo e ativa o sininho agora pra não perder as melhores dicas sobre finanças. Combinado? Beijos e até a próxima!